Bom, eu vou jogar Free Fire hoje E o vídeo é simples O vídeo só vai acabar quando eu Ganhar uma partida no Free Fire É... Ai, veio O cara caiu na minha cabeça? Que porra é essa? Sai de cima de mim! Caraca, por que eu tô com sabre de luz? Eu não tô entendendo mais nada Sua batalha, seu estilo Yes! Onde que eu pulo, gente? Pular Eu tô esquiando no ar, velho Ai, ai Ai, ai, o que, ô? Chupa rola Ai, toma no cu, chupa pau Falei contigo Que isso, mano? Ah, tu me escolheu um bom, eu escolheu um também, hein? Se falar namoral, fala namorado, hein, morro? Vamos falar namoral, meu parceirinho É nóis, raça Aquele modelo Me escolheu um bom, eu vou ficar calado, hein? Mano, eu tô procurando namorado no Free Fire, mano Tá errado Por quê? Porque eu gostaria de mulher, né? De homem, não, não, fresco Não, mas tu gosta de homem que eu sei, cara? Nada, sai daí Eu só quero te namorar, mano Tá errado Genial, tio Ai, ai, eu sou top 1 do Free Fire, mano Demorou, raça Mano, como que eu tiro da pistola? Eu quero botar arma, de verdade Aqui, ó Como que muda de arma? Aqui, porra Ai, eu não quero morrer, não Não vai pro redão que eu chegar agora aí, raça Ai, socorro, cara Ai, quem tá me atirando? Ai, tá me atirando aqui, velho Cadê o cama? Não sei, amor É, um fresco Ô, ô, vagabundo Me salva aqui, cara Tô morrendo, pô Ai Ai Tá entrando, hein? Que onda é essa? Que onda é essa o quê, rapá? Só porque eu quero te namorar? Não Tô fora Pode ser parceiro Mas namorado é errado Não vem assim não que eu sei não é, mano Mano, me dá um kit aí, vai, mano Tô pobre Tem kit aqui, hein? O que eu tenho, tu? Toma, kit, pega Tu tá aqui? Esse aqui? Sim, amor Tá, amor Ok, tem que pegar Pegou Como pega, mano? Usei o kit, usei o kit De boa Como que eu danço nesse jogo? Dá nem pra fazer uma dancinha do TikTok? Ai, vou descer lá embaixo e reviver Como que pula? Aê Ô, eu já tô profissional do Free Fire, hein? Já sei até pular, mano? Eu vou atrás do meu time Vou seguir eles, tô nem aí Eita, pega O meu time tá brabo, hein? Oi, time Aí, dentro Esse aí sabe ser palhaço Você tem um pinguim, mano? Eu tenho um pinguim Tem um macaco Tem aquele o novo E um namorado, você tem? Quer ser o meu? Não, não dá errado Neste viagem, você? Fica na moral E um dessa? Que isso? Mano, tô me atirando aqui, velho Vou te ajudar Olha isso, fresco Quem que pegou minhas bolas de AW? Eu quero Eu vou jogar Ali Tem que saber jogar Os caras não ficam atirando Feita-B da água, meu filho Eu sei jogar, mano Eu sou a lenda Tô ligado Você é a lenda Você tá com o motivo de um sapato Que é bota Mas não é bota, não Ele exala, mano? Você me deu a roupa? Rapaz, você trouxe a mão Não dá raiva Você tá dedo Rapaz Ainda bem que meu time é bom Ai Ai, eu tô com medo Ai Ai, ai Não é que joga bem Deixa eu levantar lá Levanta Quero ter uma vida com meu namorado ainda Sai dentro Vai pra lá Bora Ó, cadê ele? Cadê o doidão? E aí, doidão? Mentira Isso é sério? Eu ganhei Mentira, mano Nossa Eu vou até tirar print, velho Nossa Eu não fiz nada Eu não matei ninguém Eu não sei se que 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 eu sei se que eu não